Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração de frações com denominadores diferentes. As frações que nós temos aqui são 5 dozeavos e 1 quinto. Elas apresentam denominadores 12 e 5. Esses denominadores são diferentes. Como realizar a subtração se essas frações têm denominadores diferentes? Bom, o primeiro passo é calcular o MMC, o menor múltiplo comum de 12 e 5. Esse MMC será o denominador comum de duas frações que são equivalentes a essas que nós temos aí. Então, vamos começar calculando o MMC de 12 e 5. Nós escrevemos o 12, separamos do 5 com uma vírgula, colocamos um tracinho do lado direito, como você observa, e vamos começar a calcular o MMC fazendo a fatoração simultânea. Como é que a gente começa, professor? Eu acho que você já lembra. A gente testa a divisibilidade desses números pelos números primos. 2, 3, 5, 7. A gente começa pelo 2. Se o número for divisível por 2, a gente coloca o resultado da divisão abaixo do número. Se o número não for divisível por 2, a gente apenas repete. Como 12 é divisível por 2, a gente vai fazer o seguinte. 12 dividido por 2 é quanto? É 6, professor. 12 é 2 vezes 6. Então, a gente coloca o 6 abaixo do 12. Como 5 não é divisível por 2, a gente apenas o repete. Agora, nós temos os números 6 e 5. Claramente, o 6 é divisível por 2. Então, a gente vai fazer o seguinte. 6 dividido por 2 é quanto? É 3, professor. 6 é 2 vezes 3. Então, a gente coloca o 3 abaixo do 6. Agora, nós temos os números 3 e 5. Claramente, nenhum deles é divisível por 2. Mas, professor, o 3 é divisível por 3, que é o próximo número primo. É, realmente, o 2 é o primeiro número primo natural. O próximo é o 3. E o 3 é divisível por 3. Quanto que dá 3 dividido por 3, hein? Professor, 3 dividido por 3 dá 1. Muito bem. Mas, o 5 não é divisível por 3. Então, esse 5 aqui, a gente apenas repete. É mesmo, professor. O senhor disse isso. E o 3 dividido por 3 dá 1, não é? Então, a gente coloca o 1 abaixo do 3. Ótimo! Seguindo em frente. Agora, nós temos os números 1 e 5. Eles não são divisíveis nem por 2 nem por 3. O 5 é um número primo. Ele só é divisível nos naturais por 1 e por ele mesmo. Então, no caso, professor, eu vou continuar a fatoração colocando um 5 aqui do lado direito. E com o que eu vou ficar? Bom, 5 dividido por 5 é 1, não é? Então, a gente repete esse primeiro 1, que não é divisível por 5, e coloca 1 abaixo do 5. Opa, professor, acabou. Por quê? Ah, professor, eu lembro que quando nas colunas da esquerda, quando no pé de cada uma delas aparece o número 1, é porque já acabou essa parte. Isso mesmo! O que a gente faz agora? Professor, a gente multiplica esses números que aparecem na coluna da direita. Certo? Então, vamos fazer isso. 2 vezes 2 é 4. Aí, você guarda o 4 na memória. 4 vezes 3, quanto que dá? Dá 12. Aí, você guarda o 12 na memória. 12 vezes 5, quanto que dá? Dá 60. Ah, professor, então, nosso MMC vai ser 60. Esse vai ser o nosso denominador comum. Para que que a gente usa é esse 60 mesmo, hein? Professor, esse 60 vai ser o denominador das frações que serão equivalentes às frações originais. Isso! Então, a gente já pode escrever duas novas frações e colocar denominador 60 aí embaixo delas. Professor, só acho difícil essa parte de encontrar o numerador. Mas não é muito difícil, não. Se concentre. O 12 foi transformado no 60, na primeira fração. Então, quer dizer que ele foi multiplicado por 5. Se você não consegue pensar assim, você pode pensar da seguinte maneira. 60 dividido por 12 é 5. Dá no mesmo. É. Realmente, 12 vezes 5 é 60. Então, como que vai ser o numerador da fração equivalente? Professor, vou pegar o 5 e multiplicar por 5. É assim que funciona. Com frações equivalentes, é desse jeito. A fração equivalente deve ser obtida da fração 5 dozeavos ali, no caso, quando a gente multiplica por 5 embaixo e em cima. o denominador e o numerador. Ok. E quanto que é 5 vezes 5 mesmo, hein? Ah, professor, 5 vezes 5 é 25. Ótimo! Então, a gente pode dizer que 5 dozeavos, essa fração, é equivalente a 25 sessentaavos. A gente já tem essa fração equivalente agora com o denominador 60. Falta fazer o mesmo para a fração que será equivalente ali a um quinto. Professor, o 5 para ser transformado no sessenta, ele foi multiplicado por doze. Ótimo! Alguém pode dizer assim, ó, sessenta dividido por cinco é doze. É a mesma coisa, não é? Isso! Então, se o cinco foi multiplicado por doze em cima, eu vou multiplicar por doze também. Ótimo! Quanto que dá uma vez doze, hein? Ah, uma vez doze dá doze. O que que isso significa, hein? Ah, professor, eu digo. Significa que um quinto é equivalente a doze sessentaavos. É fácil ver, professor. Realmente, doze sessentaavos é fração equivalente a um quinto. É só multiplicar por doze em cima e embaixo. E qual é a vantagem disso, hein? Professor, a vantagem disso é que a gente troca aquelas frações com denominadores diferentes por novas frações equivalentes a elas, só que elas têm denominadores iguais. E qual é a vantagem? Ah, professor, para subtrair frações com denominadores iguais é muito fácil. A gente só repete o denominador, que no caso é sessenta, e faz a subtração com os numeradores. Sim. Então, qual é a conta que a gente faz? Vinte e cinco menos doze, que dá treze. Excelente! Qual que é o nosso resultado? Treze sessentaavos. Muito bem! Essa é uma fração própria, pois o numerador é menor que o denominador. E também é uma fração irredutível, pois treze e sessenta são primos entre si. Obrigado, professor! Até a próxima! Tchau!